Música Caso o seu bebê sempre acontece no continuo aumenta cada atinam e o território nacional, mas bem a autoridade competente de Sira ela consegue identificar o autor Sira Balon. Os jornalistas de Emen preparam uma reportagem de vida quando o caso de Né. Tirem e acompanhamos. Caso o seu bebê, ela é uma novidade e a sociedade temor-leste, Né. O acto Ida-Né acontece na barracona, mas hoje eles continuam a existir Ida-Né. Ida-Né tem também não motivo de fazer o que eles podem fazer o que eles podem fazer. Hoje, se eles estão fazendo o que eles estão, suspeitos de Ida-Né, não é um processo legal. Música Tirem fiar religião católica, Né, Maroma, Criaema, Tirem e Ilas, Hanesan feto no mane, Zira-Sanhusi Adão Moeva, Hodi Continua to Oginloro. Maromak fognarba inangaman atu ku Ida Sira Nya Oang, No hanorizira Tirem Maromak niakarag, Tamba Oang hanesan graça Ida no presente furak lihusi Maromak. Ia inangaman balu reconhece, Sira Nya Moris la completo, tamba la hetan graça atu kuus oang. Mui be, ia ema balu maka destrui graça nebe, Sira hetan. Naturalmente, ema ida ya oana direitu hahu queda inia ina neakonotak. No ia direitu atu moris ia mundu, Tamba ne, la bele viola ema ida ne direitu moris, mas que inia se ia ina neakonotak. Situação uginloro ina Timor-Leste, ema balu hojahalok soe bebe, Ia dalangnini lixero nao fatem público, Sira. Mas que Constituição República Democrática Timor-Leste, Artiguro non oricencia, Nebe koalia konaba direitu ba moris, Ia alinha ida koalia konaba, La bele viola ema ida ne vida, Maibé situação ne akontese dadau ia ra ida ne. Benira akontese kaseo soe bebe, Público ia pensamentu kode fosala ba feto, No haluhah katakmane moz autor principal ida kode akontese ba kaseo referi. A mi protese feto no labare nebe ma kasoru risko ou kasoru violencia e ser nemores. Significa feto no labare koto nebe ma kasoru problema, Ita la bele dihan sira suspeito, ita la bele dihan sira vitima, Sira na me ma presisa proteção, sira na me ma presisa apoio, Sira na me ma presisa amne konselhamento, A me acompanhamento ta, a mi sempre atende da. Da la rume ta conversa, lima sira konsege kule asai. Maanine ma kidane, maanine ma se emane agor hane bene, amela atene, Maanine hilang konta kona, maanine puiskunyese lakiru ame amutu kona anto, ame heta antohasane. Tama ne da rume sira bele kule asane, ma suhira tamo na larang, Tama ne da lo sasoro e mede de, dihia defensor, hihia procurador, hihia emalugu kida nebe ma Acompanha mo se emantan, da la rume ba ternihotu belhani hansira prea, sira to sira labranikule saidun. Coordenadora programa Iacentro Miguel Magona, Fundação Fórum Comunicação Juventude Ratutan, Ato combate hahaloxo e bebê, Maka parte relevante sira precisa hahalo investigação clean ba suspeita sira, No nego de bucatu ir suspeito. Kona va ser ne proceso, sira inanfetan na inhat, nabemak ame atender, né? Iha, ida agora sei, né? Na entolo, na entolo, mak sayona, no rua, sira ne proceso rezistuto, iha, Ministério Público, no, nenrua, nabemak fila faliba uma, hodige em proceso continuação, iha uma, tamas sida o cremata, sira decidir a tu fila tamer, né? E aí, na entolo, na entolo, na entolo, na entolo, é a casa, sira, 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 sira caracsa, Nica, sira lá halo investigação clean, nabemune, la iha bebe, vitima idagá inanfetan idagá, descobre katakmane nemasse, sira lá focai. Antão sira lá oho, sirenain rasik bê hatamba, proseso idane. Antão idag até consegue horitore mata iha, tribunal. para as decisões de todos os homens. Se ele continua a investigar o processo, ele sente que ele para. Chefe de Departamento de Investigação Criminal, Superintendente João Belo dos Reis Atetem, caso o CBB continue a aumentar, também a sociedade e a consciência pode cometer os atos. Também, se ele não for a socialização, pode combater o CBB. Primeiro, ele identifica o local de FETON, FETON-C. Esse FETON é o que ele descobre o CBB, que é o CBB. O PNT é o nosso canal para fazer a informação. A gente está com a agência interligada, para sensibilização, para conhecimento. FETON-C, 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 FETON-C e Prevenção. FETON-C, 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 FETON-C. FETON-C, 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 FETON-C. E o código penalti moleste artigo atosida atnulo resírua qualia conaba infanticídio catac inang nebe ouro neuã durante parto catuir quedas parto no quando nia se ia rela parto nia influência perturbadora se retam pena prisão tinantolo totinan sanolo Nune moze artigo atosida atnulo resírua interrupção ba gravidez alinha ida emana be halo feto e silua aborta o meu naran ida não sem feto nem conhecimento se retam pena prisão tinantolo totinan ualo jurista timoruan sérgio quinta satetem lei código penal forte relar atorralo julgamento a suspeito no suspeita sira nebe soebebe mas bem ministro público ser fraco e a processo investigação tirão de ponto de vista agora não é lhe lhe cabe órgão polícia criminal no mistério público que tem que fazer investigação para carros que envolve prática de crime infanticídio mas se que está fazendo revisão depois faz investigação lá toma como é sobre embalo se lá descobre o mistério público acusa feto não é uma prática infanticídio mas e a acusação não é mas não é envolvido tudo sai nessa a gente crime na gente instigação com complicidade mas barra lá ele não vai sair então e tabelaria caso nem a natureza mas investigação responsabilidade criminale então ele diz a conclusão no fim toma conta da investigação criminale vale a competência ou conhecimento cliente investigação descobre provas mesmo de provas para tanto feito ou que saem nessa crime a gente lei não é mas fraco é investigação criminal ela precisa radiar a lei importante é uma implementação lei não é vigário geral arquidocês dele padre graciano santos barros considera degradação moral também é uma roto precisa respeito amor além de precisamos parte roto de contribuição a educação de clã onde combate a haloc lei e até lei e até a boa totu e escola universidade de bm dia e e e polícia e instrumento roto para haloc combate a haloc atans e e e completos mais ben in implementação to en be la os colis han sen é bago berno de parte uma creda de serviço mori sociedade de n e respeito mori ne dia fenômen selva agora halone todo momento para la contesta e tem mossa e cultura timor n e cata cultura na respeito ter vez bah em hari quando lavare quando mori se na e present de maio se marou na família o contente de los mas se dene tamba sae de macbuat ser ne depois me is lacon e dene filafali ao soe filafali baita hot at it are o de cus mai pele amos consciência geral de comun de e a tene na s ou de ad i tene moris respeito mamores A gente tem que fazer uma degradação, uma degradação da moral. Mas a gente tem que fazer respeito ao morrer. Quando a gente tem respeito ao morrer, é fácil eliminar o morrer. Inclui eliminar o morrer assim, mas a gente tem que fazer suicídio. A gente tem que fazer o serviço de morrer. A gente tem que fazer o morrer, mas que o morrer só necessidade de ter uma tom, adaptar o mundo à tecnologia, ranço livre, não promessa a falso, mas precisa responsabilidade de ser mal. A gente espera que o morrer tem que bloquear a autoridade judiciária, que o morrer, o mistério público, o órgão de polícia criminal, para investigar o cliente de Lutam, para descobrir o parceiro feto. Para ver, ele não vai ser mais em tribunais. O feto é que a gente tem que responsabilizar o ato. Contribuição, bobo, tudo, primeiro, econômico malar, dá-lhe uma alinfetoseira, falta conhecimento, falta sensibilização, falta informação, dá-lhe uma relação sexual, romanecê-lo, e relação para a economia. Informação tecnológica e mobile. A gente não vai se distinguir entre o negativo e positivo, implementa, e a gente não mora no morrer, ou a consequência é o ato. Se não a gente não se trata, ou se trata, se trata jovem, se trata jovem, se trata, se trata mal, ou se trata mal, a gente só tem que viver, se trata do morrer, se trata do morrer, a gente nunca se trata, mas o homem não se trata, se trata de morrer, se trata do morrer. Então, eu vou dizer que o pai e o pai e o pai, o pai e o pai, então, a gente só pode fazer isso. A gente tem a responsabilidade de viver. Eu morro dia, então, eu continuo a formação. Eu continuo a formação de nós, consciente de liderar a gente. Então, eu vou fortificar a minha moral, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL